Pessoal, vamos falar da ida de Bolsonaro a Itamaraju na Bahia, lá no Nordeste, onde Lula é mais forte e o cara foi muito bem recebido. Vamos ver essa notícia, ela foi sugerida por Miguel Leite, seria um grande ninja só usando taijutsu e açúcar azulado. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E mandar também um agradecimento especial ao Alan Frutuoso do Vista Pátria. É um canal que a gente volta e meia se encontra nos protestos aqui do Rio. Ele tem falado do meu canal lá, eu agradeço muito e aconselho a todo mundo também a conhecer o trabalho lá do Alan Frutuoso. É muito bom o canal dele, Vista Pátria, dá uma procurada aí, é fácil de achar. Pois bem, vocês sabem lá na Bahia está acontecendo chuvas muito fortes nesse momento. Várias cidades ali no entorno de Itamaraju, na verdade Minas Gerais e Bahia, ali na região norte de Minas e sul da Bahia. Já houveram sete mortos, um monte de desabrigados. Infelizmente, essa é uma coisa que se repete todo ano aqui no Brasil, essa época do ano. Começa a ter muita chuva agora no verão e em um monte de lugares você tem alagamentos, tem inundações. Realmente é uma coisa muito triste. E como é padrão nesse tipo de situação, o presidente foi até a cidade para ver como é que está a situação, tentar resolver alguma coisa, tentar ajudar em alguma coisa. É mais para dar um apoio moral, a gente sabe que na verdade o presidente ir nesses lugares não vai mudar nada. Ele poderia fazer tudo de Brasília, mas é uma coisa que é justamente para confortar as pessoas que estão ali passando por essa dificuldade muito grande. Bom, ele foi lá e foi muito bem recebido. Eu não vou tocar o vídeo aqui do Antônio Lopes da Silva, o canal dele é muito bom também, tem muitos vídeos interessantes, vale a pena você conhecer o canal dele. Porque por questões de copyright no YouTube, esse tipo de coisa pode ser complicado, então eu vou só botar alguns frames aqui do vídeo. Mas dá para você ver que isso aqui foi o Bolsonaro chegando lá na cidade de Itamaraju, na Bahia, um monte de gente aguardando ele na saída do aeroporto. E seguindo ele num carro aberto e coisa e tal. A população realmente... É impressionante você entender isso aqui. Caramba, esse cara aqui é o cara que perde para todo mundo no segundo turno. É o cara que é fraco no Nordeste, que ninguém no Nordeste gosta dele. Aí ele vai no Nordeste e tem um monte de gente saindo na rua espontaneamente para encontrar o cara e coisa e tal. Olha só a quantidade de gente... Você não vê isso. Lula não consegue sair na rua. Lula se sair na rua, que em tese é o candidato que está mais bem colocado nas pesquisas, que está lá na frente, que praticamente já ganhou a corrida eleitoral do ano que vem, segundo essas pesquisas, e não consegue sair na rua. Como é que pode? Qual é a lógica disso? Na verdade tem uma lógica e eu vou explicar para vocês. Mas antes deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Quem também foi lá foi o governador da Bahia, o Rui Costa, que é do PT, que é o principal partido de oposição a Bolsonaro, que é o partido do Lula, que teoricamente já ganhou a eleição do ano que vem. Aí ele vai na mesma região de Itamaraju, também pelo mesmo motivo, para prestar solidariedade às vítimas e coisa e tal, ver o que pode ajudar. E isso daqui foi o desembarque dele no aeroporto lá de Itamaraju. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém, esperando o cara. O cara saiu na rua andando porque realmente não tinha ninguém lá para ele. Enfim, isso mostra um pouco a diferença de tratamento. E repito, isso tudo aqui é no Nordeste, em tese, onde o PT, onde o Lula estão melhor na campanha eleitoral e onde Bolsonaro, em tese, estaria ruim, não teria votos o suficiente. E aí você ainda vê o pessoal da imprensa aqui falando que a ida de Bolsonaro, a área devastada na Bahia, vira ato com apoiadores, dando a entender que os apoiadores combinaram para fazer um ato lá. Caramba, é impressionante mesmo a quantidade de apoiadores de Bolsonaro para fazer uns atos desse tamanho, do nada, numa cidade do interior da Bahia e coisa e tal. É realmente impressionante. O que eu vejo é que justamente isso, esse pessoal da imprensa, eles estão numa bolha, meu amigo, deste tamaninho. A bolha da aristocracia socialista brasileira é uma bolha deste tamaninho. Eles não percebem isso. Por quê? Porque hoje em dia, todos nós estamos em bolha, não tenha dúvida não. Eu estou numa bolha, você está numa bolha, está todo mundo em bolha hoje em dia. Por quê? Porque a internet te dá informação demais, tem informação para tudo quanto é lado. Ninguém consegue acompanhar a internet totalmente. Então não existe uma, digamos, notícias mainstream. Não existe isso mais. Cada um assiste as notícias que te interessam. Assiste aquela opinião política, aquele hobby, aquele time de futebol, aquela coisa que te interessa. Então está todo mundo em bolha. O problema todo é que a imprensa tradicional, como ela estava acostumada a ditar a notícia mainstream, aquela orientação social, moral da sociedade principal ali. Eles não se tocaram porque eles perderam isso. Eles continuam falando agora, mas eles estão falando para uma bolhazinha pequenininha as pessoas que acreditam naquilo ali. Aí eles ficam falando esses troços. Não, que Bolsonaro? Como assim? Bolsonaro é genocida. Ninguém vai votar nele. E o pessoal da bolha deles confirma, porque ali naquela bolha realmente ninguém vai votar nele. Não, realmente? Não pode? Como assim? É doença e coisa e tal? E passaporte de vacina e antiváxer, não sei o que lá, coisa e tal? Ou seja, eles ficam falando entre eles aqui naquela bolha. Para eles, eles estão assim, abafando. É isso mesmo. Bolsonaro é genocida, não sei o que lá. Eles não percebem o tamanho da bolhazinha deles, que é deste tamaninho assim. E, no final das contas, ficam com essas narrativas, tendo que fazer o maior contorcionismo midiático para tentar justificar esse tipo de coisa. Como é que pode o cara que é rejeitado por não sei quantos por cento da população, que ninguém votaria nele no Nordeste de forma nenhuma, não sei o que lá, poder sair na rua e encontrar um monte de gente assim? E o Lula, que em tese é o salvador da pátria, que não sei o que lá, não consegue sair na rua sem ser hostilizado, sem brigarem com ele. Conseguiu agora lá na Argentina, porque lá na Argentina eles armaram tudo para ficar só escondido ali. E mesmo lá ele sofreu agressões, sofreu ofensas e coisa e tal. Veja, lembra, ofensa na ética libertária não é agressão. Falar não machuca ninguém. Então não é agressão que ele sofreu, que ele sofreu foram ofensas. Isso é uma distinção muito importante, porque está cheio de gente que adora falar esse negócio, não foi agredido no sentido de que as palavras foram agressivas, e aí com isso justifica usar violência física contra a pessoa. Não. Palavra não ofende ninguém, só ofende se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser se ofender, ela se ofende. Se não, não tem problema nenhum. Mas enfim, repara como é que o pessoal tem que fazer esses contorcionismos para poder justificar a bolhazinha pequenininha deles que eles estão vivendo lá ainda. E aí chegaram a um outro ponto, que é uma coisa que realmente não me agrada. Estou noticiando aqui que a equipe da TV Bahia é agredida por seguranças e apoiadores de Bolsonaro. Um do segurança segurou a repórter Camila Marinho pelo pescoço com a parte interna do antebraço numa espécie de mata-leão. Caramba, o nego está forçando a barra disso daqui. Eu não sei como é que foi não. Vamos dar uma olhada? Os microfones esbarraram nele. Disse que os repórteres estavam batendo nas costas dele. Eu até que vou confiar a mão na tua cara. Dá pra ver que o Bolsonaro até tentou acalmar o pessoal. Não bata em mim. O apoiador do presidente, que estava em volta, puxou os microfones. E o aparelho da TV Bahia teve a espuma rasgada. Ou seja, foi confusão ali. Bolsonaro, ao contrário, tentou conter o pessoal. Não tem esse negócio. Eu já falei pra vocês, eu sou totalmente contra esse negócio de agredir repórter, agredir gente da televisão. A minha opinião política contrária é globo. Eu acho que eles estão adotando, como eu falei, uma linha editorial que é pra bolha pequenininha deles. E tá totalmente errada. A gente vê como algo errado. Aqui no Rio, isso tem acontecido aqui. O pessoal, antigamente, as equipes de reportagem da Globo saiam com colete com símbolo da Globo, carro com símbolo da Globo, câmera com símbolo da Globo. Hoje em dia não usam mais nada. São totalmente escondidos. Pra o pessoal não saber que é da Globo, pra evitar esse tipo de agressão. Eu acho um absurdo esse tipo de agressão. Deixa o correto. Eu acho que não é a forma correta de você tratar esse tipo de coisa. Ah, eles estão errados? Estão errados. A agressão não resolve nada. Deixa eles cometerem o erro deles. Eu acho que quanto mais esse pessoal do jornalismo ir nesse caminho de falar só pra bolha deles, melhor pra gente. Eles que estão se enganando. Eles não estão enganando mais ninguém. Eles estão se enganando. Então, deixa eles falarem esse tipo de coisa. Isso aqui realmente foi lamentável o que aconteceu. Eu espero que a pessoa que agrediu, se teve agressão de fato... Muito disso aqui é exagero, tá? Mas se teve agressão de fato, eu quero que a pessoa seja punida. Eu acho que não é direito de ninguém agredir a equipe de jornal. Acho um absurdo isso. Até porque o pessoal que tá ali... Muitas vezes, cara, isso é uma verdade em grandes empresas, a pessoa nem concorda com a linha editorial da Globo. Ela tá trabalhando ali porque ela precisa ganhar dinheiro, né? E aí vai você lá arrumar confusão com ela, brigar e coisa e tal. Então, enfim, eu acho isso deselegante e, principalmente, eu acho arriscado porque você não deve incomodar o inimigo quando ele está errando. Se você não gosta da Globo, deixa ela continuar fazendo esse caminho. É isso. Deixa ela dar corda porque ela vai se enforcar nessa corda sozinha. Deixa quieto isso. Então, triste esse negócio. É lógico que a Rede Globo vai dar foco nisso daqui e não nisso daqui. O fato de que Bolsonaro levou uma multidão lá em Tamaraju, Rui Costa não levou ninguém e Lula, se aparecesse lá, ia levar ovada nesse negócio, né? Vão tentar sair pelo lado de, olha só, Bolsonaro truculento agredindo a imprensa e coisa e tal. Quando você viu ali no vídeo que, na verdade, ele tava separando a coisa, ele não queria briga, não queria confusão. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.